Olá, estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e hoje a série Etanol Sem Fronteiras chega ao fim. Guilherme e Débora foram até a sede da Petrobras no Rio de Janeiro para fazer uma apresentação aos empregados da empresa. Eles mostraram o que aprenderam durante as duas semanas do desafio. Veja como foi. Passamos por fazendas, máquinas, usina e por personagens que nos fizeram entender o processo de produção do etanol. Chegou a hora de mostrar o que a gente sabe. A gente já estava preparando a nossa palestra quando recebemos mais um envelope. Surpresa! Vocês já se imaginaram vivendo um dia de frentista? Bom, a hora chegou. Chegamos no posto e já partimos direto para o treinamento. Boa. Boa tarde. Tudo bem? Fique à vontade. Qual o seu nome? Guilherme? Pode se sentar, Guilherme. Agora é hora de mão na massa. Fala amigo, tudo bem? Boa tarde. Álcool? Beleza. Aperta naquele esquema que você já sabe. Quer que eu verifique água, óleo, pneu? Você sempre põe etanol? Prefere etanol do que gasolina? Você aperta e levanta ele. Tá. Não pode falar no celular no posto. Pede para desligar. Léo, Léo, vou ter que desligar, Léo. Léo, Léo, vou ter que desligar. Fala, eu estou abastecendo. Eu não posso usar o celular. Oi? Não, eu não. Eu não sou daqui. Eu não vou saber te ajudar. Mas eu vou te chamar um cara aqui. Chega aqui, dá uma ajuda aqui para o rapaz aqui. Tá, e aí, com que mão eu fecho? Vem, vem, eu boto o bico lá, ó. Vem, pode vir. Qual o seu nome do senhor? Jorge. Jorge? O seu carro é só... É só etanol. Só etanol? E anda bem? Anda bem. Viva até a escala. Olá, tudo bem? Oi? 50 está comum. 50 é comum? Vou trabalhar na Petrobras? É. Oh, que maravilha. A gente também, sabia? Você vai ter que refazer esse serviço ou não? Não. Pronto. Final do expediente no posto, vamos para a nossa última missão, a palestra. Meu nome é Guilherme. Eu sou a Débora. A gente saiu de São Paulo duas semanas atrás, na segunda-feira, e aí a gente pegou um voo para BH, que era o que a gente sabia que ia acontecer. Chegando em BH, tinha um carro que estava aguardando a gente, e esse carro tinha um envelope nele que dizia que a gente tinha que ir para Bambuí, onde a gente ia conhecer o plantio manual da cana-de-açúcar. Literalmente, a gente participou de um dia de trabalho deles, então a gente acordou no mesmo horário, a gente pegou o mesmo transporte. E aí aqui a gente está vendo o plantio da cana. E a gente pegou uma cana para trazer, só que ela brotou. Aí a gente pegou, recebemos um envelope e vamos para Quirinópolis, Goiás, que é 700 km de distância, para que a gente pudesse conhecer como é a tecnologia no campo. O envelope dizia, procurem um posto de gasolina. E a gente foi lá, e dali enviaram a gente para a casa de uma mulher, que era uma trabalhadora do campo, que ia levar a gente até a usina. Aqui é o transbordo. Esse trator que estava ali, ele levanta e joga num caminhão, e esse caminhão vai pegar e vai seguir para a usina. De lá, a gente recebeu um envelope que dizia, vocês têm que ir para a usina Intanabi, uma usina da Guarani, que recebe a cana e faz o etanol. Aqui começa um negócio de qualidade, assim, meticuloso. Aí, de lá, desse lugar onde o etanol está pronto, a gente foi para Paulínia ver como é a distribuição. Aqui, basicamente, é armazenagem. Fica armazenado em tanques, eles recebem, dividem. Esse processo de qualidade do produto, aqui também é a mesma coisa. Aí, de lá, a gente veio para o Rio de Janeiro. Ontem que a gente foi para o SEMPS, que aliás, vocês já foram no SEMPS alguma vez? Cara, aquele lugar é a NASA do biocombustível. Lá, a gente viu que você pode gerar mais etanol do bagaço da cana. Vai ser o mesmo etanol, só o processo de produção é diferente. É, aqui, tem um processo, a gente vai passar aí para vocês dar uma olhada, tem o processo todo do etanol 2G. Vocês que não são da área técnica, qual é a visão de vocês com relação a isso? O processo final desse trabalho todo, a gente está aqui, tem coisas que a gente nem imaginava no processo e que são colocadas. E os personagens foram muito bons, assim, essas pessoas que a gente conheceu. Foi uma oportunidade que a gente teve muito enriquecedora, né? Você ver ao vivo, poder fazer, conversar com as pessoas que fazem, ver o orgulho que elas têm. A gente muda um pouquinho, né? Acaba sendo um crescimento pessoal também. Percebi nisso tudo, que mesmo pessoas que trabalham no campo, né, não tem só aquela visão ali, aquela visão de estar ali só para ganhar o seu pão de cada dia. E ainda tem uma visão sistêmica, né, da importância do trabalho dela. Eles estão super interessados. Até, muito interessante isso, entendeu? Só para finalizar, vocês sabem qual é o plural de etanol? É etanóis. Etanóis! Etanóis! Valeu, galera. Todos ainda riam da minha piadinha ensaiada quando mais um envelope apareceu. Será que a gente ainda tinha mais alguma missão? Parabéns, pessoal. Missão cumprida. Essa viagem termina aqui, mas as descobertas de vocês ainda vão ser compartilhadas com muita gente. Quem acessar o endereço petrobras.com.br barra etanol vai poder relembrar essa aventura e descobrir tudo sobre essa fonte de energia. Obrigado pela parceria e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.